A madrinha tinha comprado um monte de coisa pra mim, gente Me deu chimichurri e páprica Mas ó, a cebolinha... Tem um passarinho morto ali, agora que eu vi Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Júlia Eu tenho 25 anos, sou casada, moro no interior de São Paulo E tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida Então se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos Combinado? Hoje é quarta-feira Eu tô começando esse vídeo pra vocês agora São 11h20, mas o meu dia já começou tem um tempinho Nós fomos à missa de manhã Depois a gente foi lá no mercado, fomos na feirinha Aí cheguei em casa, tomamos café Eu dei uma organizada aqui em casa, arrumei cama Fiz manutenção no banheiro, coloquei roupa pra lavar Perdurei roupa lá fora E aí agora eu ia começar a faxinar aqui a cozinha E resolvi abrir esse vídeo pra compartilhar meu dia junto com vocês Bom, deixa eu começar contando Que eu fui na feirinha hoje de manhã pra eu comprar umas verduras, né Aí cheguei lá A irmã do Márcia, a Ana aqui Lá da feirinha, falou assim Ai, sua madrinha comprou já uns negócios pra você Daí eu fui ver a madrinha já tinha comprado um monte de coisa pra mim, gente Um monte de coisa, vou mostrar pra vocês A única coisa que eu comprei daí foi a beterraba Que ela já tinha comprado todo o resto E a minha listinha da feirinha tava grande hoje, a madrinha comprou quase tudo Ai, eu acho que ela mandou até quiabo Hum, que delícia Eu tô tirando aqui do saquinho Vou mostrar pra vocês as coisas que ela me deu E a beterraba que eu comprei E eu aproveitei pra pegar também lá com a minha tia que tinha chegado me encomendo E eu não tinha buscado ainda Eu comprei um rímel da minha tia que vende avó Ó, comprei um rímel novo, eu só uso esse Na verdade eu tô até precisando trocar pra revezar um pouco Mas é que eu gosto tanto desse que toda vez eu compro mesmo Comprei esse rímel aqui que o meu já tá acabando Vou guardar lá Acho que não mudou a embalagem não, tá igual E aí vou mostrar pra vocês então essas coisas que eu comprei Que eu ganhei na verdade, né Ó, vamos lá Ela me deu milho pra cozinhar, né Milho assim na espiga Aí aqui, ah não, isso aqui é lixo Aqui tem couve, tomate, quiabo, chuchu, abobrinha, berinjela Essa aqui foi a beterraba que eu comprei E alface E olha o tamanho dessas acerolas que o Renan pegou ali na casa da minha cunhada Enormes, né Estão super grandonas, ele trouxe aqui pra casa Trouxe só essas aqui Eu vou chupar elas depois Porque não dá pra fazer só com esse tanto, né E aí, gente, que os planos pra hoje são Passar aspirador na casa toda, né Passar um mop na casa inteira também Aí eu quero dar uma faxinada aqui na cozinha Limpar as prateleiras Deixar tudo bem bem-pim Passar desengordurante nas coisas Tava pensando Não me matem Em mudar a geladeira de lugar Não sei, vamos ver Eu queria ver como que ela fica pro lado de cá Quando a gente comprou ela A gente tentou pôr do lado do fogão Mas não ficou muito bom, não Porque escureceu um pouco a cozinha Aí não sei Pensei em colocar ali pra ver se eu gosto Vamos ver Se eu fizer isso eu mostro pra vocês E aí depois eu preciso também fazer tempero, né Eu já deixei o alho de molho Tenho que descascar Vou fazer o nosso almoço Vou fazer linguiça com batata hoje pro almoço Quero fazer uma carne moída Pra deixar pronta também na geladeira E vai ser isso Aí a tarde eu vou tomar um café com a Thaís, minha amiga A Thaís Marelo ia vir também Mas aí ela teve um imprevisto E não vai conseguir estar com a gente Mas aí a Thaís Esgur vai vir aqui pra casa Talvez eu vá pra casa dela Porque ela falou que o carro dela tava com problema no amortecedor E aí talvez ela não conseguisse vir pra cá Mas aí se ela não vier eu vou pra lá O importante é que a gente vai tomar café junto Não importa onde, né E aí então esses são os planos Depois eu preciso trabalhar também Tem algumas coisas pra fazer Eu vou levando vocês pra acompanhar esse dia junto comigo Vambora? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Alho, azeite, aquele sal temperado que meu pai me deu, chimichurri e páprica. E ervas finas. Misturei tudo, joguei lá no airfryer e ficou uma delícia. Olha só. Deu um pote bem grande. Eu nem tinha percebido que ia render tanto assim. Agora a gente vai almoçar. Já terminei de organizar a cozinha. Eu já vou mostrar pra vocês como que tá a casa. Mas aí eu vim aqui em fora pra pendurar as toalhas que eu lavei, ó. E vou aproveitar pra mostrar pra vocês como que ficou a minha horta depois da chuva. Se você assistiu o vídeo de ontem, você viu que deu um chuvão aqui em casa ontem. E a minha horta ficou alagada. Eu até mostrei pra vocês. Ela ficou bem feinha, judiação. Espero que essas coisas não morram. Vou mostrar pra vocês como tá. Ó, o hortelã ficou todo escangalhado, coitado. O manjericão ainda tá bonito. E aí ali, ó, os alfaces ficaram todos amassadinhos. Não sei não se eles vão sobreviver. A salsinha também amassou tudo, ó. Tem uma aqui e outra ali. Tá cheio de matinho aqui. Precisa tirar esses matinhos. Mas, ó, a cebolinha... Tem um passarinho morto ali agora que eu vi. A cebolinha não estragou e o cominho também parece que não estragou. Vamos ver. Vou chamar o Renan pra ver. Tadinho, gente. Olha ali. Do que será que ele morreu? Ai, que judiação. E, ó... Ai, eu acho que o Mãe Gerônimo morreu, né? Ó, cuidado de tirar o Mãe Gerônimo. Deixa eu mostrar pra vocês o que a chuva fez ontem. Tá vendo, ó? Tem uma telha caindo ali. Foi o vento que fez isso. Depois o Renan tem que subir na escada. Mora, essa escada alcança ali? Não, vou ter que pegar uma... Acho que o que eu vi tem. Tem que subir na escada pra arrumar. Ainda bem que é aqui de fora, né? É Beral que chama isso? É. A Renan tá aqui tirando os matinhos da horta. E o passarinho encareceu guloso, gente. Mas acho que não era ele, não. Vou entrar lá pra dentro e mostrar como tá a casa. Ó, tudo em ordem por aqui. Eu aspirei, passei o mope na casa toda. Coloquei tudo no lugar. Aqui na cozinha eu passei desengordurante em tudo. Passei lustramóveis aqui nos armários. Ó, lavei a pia. Ah, tava fechado ali. Porque o moço tava cortando o grama ali na casa da minha cunhada. E eu fechei pra não vir aranha aqui. E pra cá também tá tudo certo, ó. Aqui tudo organizadinho. Aqui também. Aqui no quarto também. E por aqui também. Vou guardar meu pote ali dentro. Vou sentar trabalhar enquanto não dá a hora da Thaís chegar. Uou, ó. Tá vendo? Já escureceu. Muito tempo se passou. Eu não falei mais com vocês, né, gente? Já são 10 pra 7. Eu acho que eu nem filmei nada do nosso café. Mas acabou que a Thaís chegou. Aí fui lá fazer o bolo. Fui organizar as coisas pro nosso café. Fiquei papiando com ela. E aí nem lembrei do celular. Tava envolvida ali na conversa. A Rô veio também tomar café com a gente. Com o Tomazinho. Ai, que fofo. Tadinho. Eu deixei ele bater a cabeça no chão hoje, gente. Cortou meu coração. Ai, que dó. Ficou vermelhinha aqui a testinha dele. Eu tava segurando ele assim, as costinhas dele pra ele. Tava meio que engatinhando assim, sabe? Daí ele deu uma desequilibrada e eu não consegui apoiar em tempo. Tadinho. Deu uma encostadinha com a cabeça no chão. Dô no meu coração. Aí as minhas ficaram aqui. Eu fiz café cremoso pra fazer café gelado. Aí tinha suco também de laranja com acerola. Fiz aquele bolo de banana com farinha de rosca. Ficou muito gostoso. Eu coloquei a banana que eu tinha ali, que tava bem grandona. No fim a massa ficou muito grande. Aí eu assei em duas formas, que eu fiquei com medo de transbordar. E ficou muito gostoso o bolo. Uma delícia. Aquela receita é muito boa. Aí a gente tomou café... Ah, eu fiz também. Peguei um monte de coisa que eu tinha no congelador. Eu ia fazer pão de queijo. Só que aí eu coloquei o bolo pra assar. E não ia dar pra assar o pão de queijo junto com o bolo. Porque eu ia ter que abrir o forno e estragar o bolo, né? Aí eu resolvi pegar umas coisas que tinha no congelador. E fui fazendo um catado. Então, aí eu fiz torrada. Pão torrado. Fiz pão de alho. Tinha um resto de pão de frios e pão de queijo também. Juntei tudo. Esquentei no airfryer. Ficou uma delícia. Aí a gente tomou café. Ficamos papiando. Aí o Renan foi lá fora cortar grama. Terminou quase tudo. Mas ficou faltando um pedaço. Porque ele precisou ir arrumar a água da mãe dele. Que deu o problema. Não tá indo água pra casa dela. Ele foi arrumar agora. E aí agora a pouco a Thaís foi embora. Eu desci na casa da Rô levar um negócio pra ela. E agora, eis-me aqui. Vou organizar ali as coisas da cozinha. Lavar a louça. E eu tenho uma reunião hoje às oito. Eu tô tentando adiantar essa reunião. Se eu conseguir, eu já vou fazer ela agora. Que daí eu fico livre à noite. Aí depois eu preciso fazer janta. Que acabou o arroz. Eu tenho que fazer pra deixar pro Renan também. Que amanhã eu não vou estar em casa. Ele vai almoçar aqui sozinho. E quero ver se eu faço a carne moída que eu falei pra vocês. Tem que fazer tempero também. Ah, Thaís, tosse um tempero da sogra dela pra mim. Um sal temperado. Super cheiroso. Depois eu vou testar e conto pra vocês. Mas de qualquer forma, eu tenho que fazer o meu tempero de alho também. Pra deixar na geladeira. Pronto. E aí eu vou compartilhando tudo com vocês. E a noite ainda vai ser longa por aqui. Eu vim aqui pra cozinha pra preparar a janta. E no fim não consegui mostrar nada pra vocês. Porque eu coloquei meu celular pra carregar. Que tava acabando a bateria. E aí não consegui mostrar nada. São dez pras nove já. Depois da última vez que eu falei com vocês, eu consegui adiantar aquela reunião que eu falei pra vocês. Que era de noite, que era às oito. Consegui adiantar ela. Fiz antes. E aí já fiquei mais tranquila pra fazer as coisas aqui na cozinha. Aí vim pra cá. Eu lavei a louça que tava aqui. Depois eu fiz o meu tempero de alho. Deu meio pote. Falei na geladeira. Aí já fiz um arroz pra semana. Eu fiz na panela normal. Tô achando mais prático ultimamente fazer na panela normal. Vou mostrar pra vocês. E aí coloquei a carne moída pra fazer também. Tá quase pronto. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, aqui está meu arrozinho. Tem que colocar ele num pote, na geladeira. Que eu já tirei agora o que a gente vai jantar. E aqui a carne moída tá quase pronta. Coloquei um molho de tomate ali. Piquei uma cebolinha. Agora tô só deixando ela secar mais um pouquinho. Já vou pôr nos potinhos. Eu tinha dois quilos de carne moída. Aí eu fiz mais ou menos um quilo e meio. Mais ou menos no olho. Aqui pra deixar assim soltinha, né? Feita a carne moída normal mesmo. E aí eu deixei um tanto na geladeira que não terminou de descongelar ainda. Eu comecei a temperar. Mas aí eu vou deixar ele terminar de descongelar. Que depois eu quero fazer bolinhas. Vou fazer tipo uma ondega, sabe? Pra deixar congelada assim pronta. E aí quando eu precisar é só tirar e colocar no air fryer. Eu nunca tinha feito. Vou fazer o teste pela primeira vez. Mas aí tá lá na geladeira ainda terminando de descongelar. Que daí eu descongelo lá dentro mesmo. Aí aqui vou só preparar uma salada pra gente. Ó, peguei aqui o alface e tomate. E fiz um suco de laranja com acerola de novo. Vou arrumar a mesa pra gente jantar. Amém. Deus vai, senhora nossa. Abençoa a nossa. Pela vossa bondade nós vamos receber. Senhor nosso. Amém. Ave Maria. Cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, mãe de divina, providenciai. Providenciai. Jantamos, gente. Tava muito boa a comida. Essa linguiça com batata no airfryer fica muito boa. A carne já terminou também de fazer. Eu já experimentei. O sal ficou no ponto. Ah, ó. Meu relógio deu ar aí. Todo mundo conhece essa expressão, deu ar? Porque parece que eu nunca vi ninguém falando. Mas na minha família todo mundo fala. Quando um negócio dá reflexo assim. O povo fala que deu ar. Agora eu não sei se isso é uma coisa daqui da roça, né? De Paribuna. Ou se é uma frase com humor. Você já ouviu essa frase? Como? Quando um negócio dá reflexo e fala que deu ar. Não. Não? E agora, gente? Vocês vão ter que me contar se isso aí é comum em todo lugar. Ou se é só minha família que fala isso. Enfim, já terminando de jantar. Vou guardar agora aquele arroz que sobrou e a carne na geladeira. Aí vou deixar a louça lá na pia pra eu lavar daqui a pouco. A gente vai usar nosso terço. Vou lavar a louça. E aí eu vou tomar um banho, deitar e descansar. Porque amanhã o dia vai ser longo. Não sei se eu falei pra vocês. Mas amanhã eu vou passear com a minha mãe e com os meus avós. A gente vai passar o dia lá em Salesópolis. Vou lá visitar a feira que tem. Toda quinta-feira de mês. Toda primeira quinta tem uma feira lá. Vende várias coisas pra casa. Eu nunca fui. Mas é muito famosa essa feira. Eu vou pela primeira... Aliás, eu já fui quando eu era criança. Não posso dizer que eu nunca fui. Mas eu não lembro porque eu era pequena. E aí eu quero ver se eu participo da missa lá. Que vai ser um dia bem gostoso, assim, em família. Eu vou levar vocês pra acompanharem comigo. Mas vai ser o vídeo de amanhã. Então volta aí amanhã pra vocês irem lá conhecer a quinta-feira de mês. Já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia na minha vida. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E me acompanhar nas redes sociais. Combinado? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!